Olha pessoal, maravilha, estou aqui na Serra do Queirão de Piranhas e aí vou mostrar para vocês que imagem maravilhosa do açude, açude que abastece Cajazeiras, Souza, porque São Gonçalo ele não consegue aguentar muito tempo o abastecimento de Souza e a irrigação do perímetro irrigado de São Gonçalo, aí você chega aqui, aí você vê essa imagem maravilhosa do açude de Buquirão de Piranhas, açude de Engenheiro Avidos, aqui é realmente uma vista panorâmica, é um lugar realmente geograficamente privilegiado por Deus. Açude em Engenheiro Avidos, hoje ele está com 35% da sua capacidade máxima, é um açude que tem capacidade para 293 milhões de metros cúbicos, hoje ele está com um pouco mais de 100 milhões, por aí, essa faixa, ou seja, está com apenas 35% somente da sua capacidade. Então, é uma visão realmente muito bonita. Natureza aqui, realmente privilegiando aqui, você vê o município de São José de Piranhas. Toda essa parte que vocês estão vendo nas imagens, está localizada aí no município de São José de Piranhas. Aqui fica a serra, a serra de Buqueirão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.